Nossa, mano! Que dia lindo que tá hoje! Um dia perfeito pra brincar de pique-esconde na casa nova. Alguém topa? Eu que topo. Fecha? Então fechou. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo pelos 3 milhões de inscritos que o canal atingiu hoje, mano, muito obrigado! E pra quem não viu o vídeo de ontem, basicamente pra comemorar essa meta incrível, a gente decidiu sair atrás de uma casa nova pra gravar vídeos aqui pro canal. A parada, Gabriel, é que o pessoal gostou pra caramba dessa casa, mano. A gente tá até pensando em ficar, né? Teve só comentário bom falando que a casa é muito boa, espaçosa e bom pra gente gravar. Então a gente realmente tá pensando em ficar nessa casa. Muito obrigado a todo mundo que apoiou, que comentou, falou que a casa era legal. Eu particularmente gostei pra caramba. E pra gente inaugurar essa casa de uma forma certa, a gente vai fazer uma brincadeira aqui hoje. E pra relembrar os tempos de criança, quem quer brincar de pique-esconde, coloca o dedo daqui que já vai fechar o abacaxi. Ficou de fora. Ficou de fora, vai ficar sentadinho no banco de reserva. Mas você, amor, o que você achou da casa? Opinião sincera. Tem que ficar com a casa. Tem que ficar? Tem que ficar com a casa. Beleza, então. Enfim, vai funcionar da seguinte forma. Bom, se você não viu o vídeo de ontem, basicamente a gente fez um tour pra essa casa perguntando pra vocês o que vocês achavam. Porque é claro, essa casa não vai ser minha não, vai ser de vocês também. E pra conhecer um pouquinho melhor essa casa, a gente decidiu fazer essa brincadeira de pique-esconde que vai funcionar da seguinte forma. Quem vai ser a mãe? Gabriel. Descidam, por favor. Gabriel. Tá bom, eu fecho, vai. Eu sou o mais velho, então eu vou ser a mãe primeiro, mas depois eu quero me esconder também. Então se vocês não viram o vídeo da casa ontem, a gente entrando lá dentro e mostrando tudo bonitinho, passa no vídeo de ontem que tava muito legal. E agora a gente precisa definir aonde que vai ser o pique, pessoal. Sabe um lugar bom? Ali? Um chuveirinho? Beleza, fechado então. Então eu vou contar. Gabriel, pega essa câmera, grava a sua visão e se esconde bem, beleza? Beleza, calma aí. E você também, mocinha. Se esconde bem, que eu vou ir atrás de vocês. Vai lá, é até 30 que tem que contar, né? Faz muito tempo que eu não brinco dessa brincadeira. Vai, eu vou contar, hein. Vai, o João vai contar então. Só vai, João. Um, dois, três, quatro, cinco... Não tô mais, vai. Um, dois, três, quatro... 29, 30. Lá vou eu. Lá vou eu e quem não se escondeu morreu. A parada é que essa casa aqui é muito grande. A gente tem muito lugar pra explorar que a gente não viu ainda. Inclusive, lá pra trás tem ovelha, tem porco, tem tanque de peixe. Se vocês quiserem, eu posso mostrar mais detalhadamente pra vocês. Porque tem muito lugar pra gente mostrar ainda nessa casa nova. Mano, então comenta aqui embaixo se vocês realmente querem que a gente fique nessa casa. E sem mais enrolação, vamos procurar o pessoal. Porque eu conheço que tem uns pertinho que vão dar a volta lá por trás pra bater o 31. E aí não vale. Se fizer isso comigo, eu vou ficar chateado. Música Ah, filha da mãe... Não! Eu falei que ia sair uma de lá de trás? Eu falei... Ah, Gabriel, aí não, cara. Aí não. Como eu não? Aí você me trolou. Eu não. Deu a volta? Só que eu disse que deu errado. Você tava vendo. Não, então eu vou fazer de novo, tá? Foi isso que deu a volta. Vamos fazer, ó. A regra é que não pode dar a volta por trás da casa, fechou? Não, eu não tive tempo. Tá, eu vou contar de novo e certo agora. Sem olhar, eu prometo, tá? Vai. Vai. Vou contar, hein? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Lá vou eu! Quem não se escondeu morreu! Cadê vocês? Aliás, você já tá vendo uma pessoa ali atrás daquele palanque? Será que eu tô vendo? Será que eu tô vendo? Ou não? Eu acho que eu tô vendo alguém, hein? Eu acho que eu tô vendo alguém. Será que tem alguém nesse bug aqui? Ah, não. Não acredito. Vamos lá, hein? Última chance pra vocês. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... Lá vou eu! Quem não se escondeu morreu! Nada a ver isso daí. Quem não se escondeu morreu. Olha só, mano. A piscina tá sendo limpa. Quem sabe se vocês... Opa, escutei um barulho... Ah! Já achei! Já achei! Pode sair daí! 31 do Gabriel! Agora você conta! Agora só falta achar Elô! Elô! Eluísa! Cadê você? Será que ela se escondeu dentro de casa? Ah, não! Corre! Corre! Não! Filha da mãe! Mandou muito! Eu achei que você ia querer ir pela escada. Mandou muito! Vai, Gabriel! Agora você, agora você! O que aconteceu? Ai meu pé! O que aconteceu? Um bichinho mordeu! Que bichinho? Abelha? O pé dela! Ué! Ai meu pé segurando a mão! Meu pé ali era... O pé também tá doendo? Sim! Então vai lá, Gabriel! 1... 2... 3... 4... 3... Que coisa ela que eu me escondo dentro da casa? Acho melhor não. Ai. Shhh. Me escondi aqui, galera. Não sei aonde que é aqui. Só sei que eu me escondi. Hum... Por onde que a gente vai? Eu vou dar a volta por trás da casa. Eu falei que não podia, mas eu vou dar a volta, sem problema. Só pra mostrar pra vocês, galera, como é imenso aqui, como é grande. Como tem muito espaço pra gente gravar vídeo pra vocês aqui no canal, inclusive tem várias coisas que eu não mostrei pra vocês lá. Opa! Ele não viu, então eu vou dar a volta. Não tem problema, ele deu a volta uma vez, é minha vez agora. Mas olha só, eu quero mesmo mostrar pra vocês tudo que tem aqui. Olha isso, mano, que bonito. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Ah, filho da mãe! 31, meu! Se eu fosse pela grama, eu ia serrapera no meu pé. Vai, agora vai achar a Heloísa, uma dica. Ela tá lá no portão, lá na frente. Vai lá. Ela tá lá, bebê. Sei que ela tá lá. Onde você tá indo? Pra ir buscar ela. Então tá, vai lá. Mano, eu espero mesmo que vocês estejam gostando dessa casa, porque se der tudo certo, a gente vai ficar nela pra gravar alguns vídeos pra vocês e tudo mais. Quem sabe a gente não se muda pra cá também, seria uma coisa muito bacana. Mas enquanto o Gabriel procura a Heloísa, eu vou mostrar pra vocês uma parada muito legal que tem aqui nessa casa. Pra quem gosta de carro antigo, mano, se liga. Olha isso aqui. Tem um carro antigaço aqui, mano. Ele tá um... Olha isso, cara. Eu não sei se ele pega ou funciona, mas esse carro aqui deve ser bem caro, porque ele é muito antigo. Muito antigo mesmo, caramba. Olha isso. É das épocas de... É um dos primeiros carros que foi inventado, inclusive a roda. Olha o jeito que é. A roda parece roda de bicicleta. Não achou? Não. Não achou ainda? Mas eu te dei a dica de onde ela tava. Eu sei que ela não tá lá. Tá sim. Tá lá sim. Então tá bom. Uma das coisas que você nunca pode acreditar é nisso. É, realmente, né? Você não pode acreditar, né, Gabriel? Falei pra você? Eu falei pra ele que você tava lá e ele não acreditou em mim. Achou que eu tava trolando. Cansou? Muito. Cansou, Gabriel? Muito, né? Muito bom esse ambiente, né? Muito legal, um espaço muito grande pra gente poder gravar vídeo e tudo mais, correr. E se o pessoal aqui de casa quiser, a gente pode gravar um vídeo também na piscina. Essa piscina aqui tá bacana, não tá? Vou tentar dar um pulão aqui. Duvido que você vai? Duvido? Duvido. Eu vou. Mas a gente vai gravar um vídeo de futebol agora mesmo. Pode ser depois? Depois eu pulo então. Fechado então, hein? Quero só ver. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro, clica no gostei e se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Eu tô tentando gravar o máximo de vídeo que eu posso aqui pra mostrar pra vocês um pouco do ambiente da casa. Pra vocês verem realmente se vocês aprovam, se vocês acham que a gente deve ficar nessa casa. Tem muita coisa que a gente precisa ver ainda. Se vai ter como, se o cara que é o dono da casa vai querer aceitar que a gente venha pra cá, eu não sei. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro, clica no gostei. A meta do vídeo de hoje é muito baixa pra vocês que são inscritos no canal, que sempre clica no gostei. A meta de quantos likes deu? 50 mil. 50 mil? Todos eles chegam a 50 mil, cara. Pode pedir mais. É normal. 100 mil. 100 mil? Você acha que é possível 100 mil? Não acho. Você acha? Aquela vez eles pegaram 170 mil likes em 4 dias. Lembra que você pediu 150 mil e chegou a estar com 200 mil likes no vídeo. Cuidar pra caramba, né? Mas enfim, galera, eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e tchau!